Dá na memória, eu colocaria as três e mais uma galera que passou aqui com a gente. Hoje eu sou bem mais próxima da Morango do que das meninas, porque elas ficam fazendo as doidices dela. E muitas vezes eu não tenho paciência. Eu coloquei sua foto, Pétala, só pra ver o tombo de você ter colocado a da Bia nesse lugar. Só por isso eu coloquei, porque o amor é igual o saboneto mesmo quando for nessa parte, tá bom? Eu só quero ver o seu guardar na memória. Mas eu quero falar que eu amo muito vocês três. Nós somos símbolos de pessoas, de mulheres com garra que defende o que pensa, se posiciona. Não tem medo e o seu tá generosa e prestativa, tá? Porque isso você é mesmo. É um pouquinho fofoqueira e curiosa também, mas isso não é um problema tão grande no reality. Tem que ser. Mas eu também te amo muito, muito, muito e tô com você até o final. Quem eu quero apagar da memória, com certeza, a Bárbara Bosta. Arrogante, soberba, preconceituosa. Essas frases ela me dá muito, arrogante, soberba, ela só não me deu preconceituosa, né? Que bom, porque essa parte é você. Bárbara, não vou...